Olha lá, Grêmio! Olha lá, mamãe! Trabalhadores natalenses, é com satisfação que represento o Partido Comunista do Brasil e trago em nome desse partido a saudação, a contribuição, a presença da representante dos partidos do povo na campanha de São Paulo, que foi vitoriosa e que hoje pode dar essa contribuição, não só no Rio Grande do Norte, mas para todo o Brasil. E essa vitória, que é uma vitória genuinamente popular, ela irá se desdobrando à medida que avance a perspectiva da União Ampla do Povo Brasileiro. E aí, o avanço que houve agora, dia 29, em Brasília com o lançamento conjunto dos quatro partidos PCdoB, PT, TV e PSB. Nós não podemos medir hoje toda a sua abrangência e toda a sua importância histórica. Por que será o desenrolar dessa campanha presidencial? Será com a mobilização com a mariondina, que desejam uma transformação profunda na realidade nacional e em busca de uma conquista, de uma sociedade nova, de uma verdadeira liberdade. E o povo cansado, desanimado, frustrado, desalentado. E a gente até que imaginava no começo da campanha, no ano passado, que o povo não ia reagir, que o povo não queria nada com nada, que o povo não ia votar em ninguém, que o povo estava desacreditado. Só que pouco a pouco o povo foi entendendo, foi vendo quem era quem, foi vendo os candidatos da coligação partidos do povo. Dessa vez, PCdoB, PCB, PT e São Paulo se juntaram.